E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra Galera, o vídeo de hoje tá top, uma parada diferente aqui que eu não tinha visto ainda no jogo Depois dessa atualização, eu quero saber se vocês já viram isso e já aconteceu com vocês, tá? Mas antes, brota o like aí e vamos lá galera Eu cheguei aqui na Floresta 3 pra poder limpar aqui e subir esse meu percentual aqui Galera, vamos lá clicar no meu boneco aqui, no meu personagem E conseguir as paradas aqui, tá galera? Eu consegui essa parada aqui, andador, tá? Consegui o andador, beleza, show de bola E agora eu tô querendo subir ali de boa Aí pô, encontrei essa menina aqui farmando aqui Vamos lá, vamos clicar nela aqui Olha isso daqui, ó Voodoo, boladão Já, já é bolado, né? O nome já de Voodoo já é bolado Olha isso galera, olha a mochila dela Olha quantos espaços tem a mochila dela Eu não, não sei que parada é essa aqui não Não sei que bug é esse Essa mochila aqui Eu vou formar tudo aqui e vou pegar essa mochila aqui pra ver o que tem nessa mochila, cara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12 espaços de 5 galera Olha isso Dá 50 Dá 60 espaços Essa mochila aqui tá com 60 espaços galera Que parada é essa aqui Vou jogar meus itens todinho pra cá, tá galera? Vou jogar meus itens todinho pra cá Esses daqui que tá atrapalhando o tuba E aqui eu vou começar a farmada junto com vocês Galera, eu vou mostrar que eu matei um outro lá na frente lá Ah, já chamei um grandão aqui ó galera Vamos trocar logo aqui o facão Beleza, vou matar logo ele aqui galera E eu vou mostrar pra vocês E eu vou mostrar pra vocês galera Que... Caraca, tá com cheiro de... Ô moleque, é um cucurupo dele Eu vou mostrar pra vocês o outro que eu matei lá na frente lá galera Quer ver? Vamos devagarinho aqui ó É porque a gente tá sempre passando Vamos destruir logo esses candão que tá no nosso caminho aqui A gente já sapeca logo galera Já sapeca logo Show Já arranca o cucurupo aqui que a gente... Vocês verem cara Aqui não é caô do tuba cara Não é caô do tuba Mas tem um pra cá, cadê? Vamos ver aqui Aqui tem um cachote aberto Aqui galera Olha ele Mesma mochila Olha aí a quantidade de espaço Cara, explica que bug é esse Que doideira é essa Que mochila é aquela lá galera Tem que explicar pro tuba cara Aí Eu resolvi gravar pra vocês Porque eu achei muito interessante Tá galera Muito interessante E nós vamos subir junto então aqui O XP O... Vamos subir aqui o XP junto aqui Tá galera Ó, tem um cachotezinho aqui ó Nessa árvorezinha aqui ó Vamos quebrar essa árvore aqui Pra gente ver o cachote melhor Tá galera Depois a gente pega e volta lá Tá Vamos lá Abre aí ó galera Ah moleque Mochilão grandão Que porra mochilão é esse? Não era grande assim cara? Olha Rapaz Ah não É Não era grande assim não galera Tá maior Não tá a impressão minha Agora aqui a gente tem que matar Esse escandango aqui galera Tem que matar esse escandango aqui Vamos arrancar o cucurucu desse aqui ó Arranca o cucurucu desse O outro vai vir A gente já Sapeca o outro aqui Rapidão aqui Pega aí Esses itens aí Cara Vamos abrir esse cachote aqui Galera Tuvarão aí Ficou doido agora Que esse bug aí Sei lá Que mochila é aquela Cara Olha aí Quanto item a gente tem aqui ó Galera ó Vamos jogar essa corda pra cá Vamos jogar essa corda pra cá Que eu não vou querer essa corda Essa lata aqui Essa parada aqui A gente pega e Joga aqui ó galera Joga aqui Eu quero esse espaço aqui depois Tá galera Quero esse espaço aqui depois Beleza E vamos pegar aqui ó Esse cupom E essa parada aqui E vamos comer essa paradinha aqui Vamos comer Show de bola Vamos equipar aqui Que a gente vai matando tudo Que tem Beleza Cara Não é sacanagem não galera Eu vou fazer umas paradas aqui Pra matar o zumbi primeiro Tá galera Pra matar o zumbi primeiro Então eu utilizo aquela técnica lá De fazer um X Na parada aqui Tá E depois eu vou farmar tudo aqui Que eu quero cara Eu bolei agora cara Bolei Bolei Pô imagina a gente com uma mochila dessa cara Imagina a gente com uma mochila dessa Beleza Show de bola Vamos lá Vamos lá Ó já tem um candango ali hein galera Já tem um candango ali Vamos pegar logo ele ali ó A gente já faz o X aqui Beleza A gente arranca aqui com essa massa de serra Que eu matei dois Sobreviventes né galera Aqui eu não vou pegar Era pra eu ter deixado essas paradas nela né galera Mas tem outro caixote aqui Vamos deixar nesse caixote aqui 73% galera Vamos subir de nível aqui Junto pra gente poder ficar top na parada Uh Katana malandro Vamos jogar pra cá Jogar pra cá Jogar pra cá Jogar pra cá Machadinha a gente vai precisar Tá Jogar essa parada Essa parada aqui é top hein Pro circuito Beleza galera Ó Eu acho que eu tô bonito na parada aqui hein galera Acho que eu tô bonito na parada aqui Vamos comer aqui Vamos jogar pra cá isso aqui Depois a gente pega e faz as paradinhas aqui de boa Tá galera Ó Tem ali um puta ali ó Vamos arrancar ele ali ó Galera vocês tem que zerar a floresta Beleza Show Vamos já guardar aqui pra gente ficar Já que a gente tá com essas paradas aqui A gente guarda pra ficar top Aí que pá Tudo bem que pá Beleza Vamos lá Rapaz É vários que tem aqui galera Acho que já matamos todo mundo hein galera Acho que já matamos todo mundo Vamos ver Abrimos aqueles caixotes ali já Show de bola Agora o que eu vou fazer aqui É farmada violenta galera É farmada violenta Vou deixar farmada aqui Pra gente fazer as brincadeiras aí Galera Deixa no comentário O que vocês acharam lá daquele Aquilo ali é um bug cara Pô vou tentar pegar aquela mochila cara Eu vou tentar pegar aquela mochila Vamos lá tentar pegar aquela mochila lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tentar pegar aquela mochila lá Pra gente ver se a gente conseguiu uma coisa de boa nela né galera Deixa eu beber uma paradinha aqui Fui beber a parada que saiu do mapa É Olhei aqui pro copo aqui Saí do mapa Tem o que mais aqui pra gente aqui ó Vendedor galera Tem o vendedor Mas eu quero isso aqui cara Agora eu bolei Se eu pegar aquela mochila ali Rapaz Que mochila é essa cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ih rapaz Tem um grandão aqui galera Tem um grandão aqui ó Tá vendo Eu pensei que tinha zerado Mas saí do mapa Não zerei não hein Ó Tem dois aqui cara Pega ele aí ó Show Já era Já a gente Vai pular na hora que a gente vai arrancar teu cucuruca E a gente agradece né Pega aí ó Show Arrancamos o cucurucu dele aí também Vamos direto lá pra cima lá galera Vamos direto lá pra cima lá Beleza Que a nossa moto Que a nossa moto fica ali no meio do caminho ali galera Ó Pega esses itens dele aí Pega aí também Show Frutinha aí ó galera Galera A gameplay foi mais pra trazer pra vocês aí De como tá o corpo dessa menina aqui cara Olha isso Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá Deixa eu ver meu sangue Meu sangue tá com 87 Vamos comer aqui ó 3 100% Vou jogar pra lá também ó galera Vou jogar pra lá Vamos jogar pra lá Vamos jogar pra lá Beleza Isso aqui a gente joga pra cá Tá galera Pra gente poder ver A mochila Vamos pegar aqui a mochila dela Vamos equipar a mochila dela Troquei Opa Não acontece nada galera Não acontece nada Vou pegar minha mochila mesmo E vou deixar aqui a mochila dela aqui cara Vamos lá É galera Parada estranha É um bug doido Vamos farmeando aí tudo aí Pra gente subir ali Vamos subir todo mundo junto galera Ó Tá com 81% ali ó Vamos ver se vai subir 81% ó Beleza Show de bola Vamos ver se a gente consegue Algum item maneiro aqui cara Vamos ver aqui ó Como é que tá a nossa experiência aqui ó Beleza Nós conseguimos essa daqui ó De madeira nós temos 1% Essa daqui a gente já tem né Beleza Show Vamos lá Enquanto ele vai farmar as paradas todas aí Beleza Vamos ver 85% Bug doido cara Que isso galera Deixa aí no comentário se já aconteceu alguma vez com vocês Isso cara Deixa aí no comentário aí Porque eu achei topzê desse bug aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá 89% Falta pouco galera Acho que nesse espaço aqui a gente já consegue aqui Vamos lá Porque sobe 2 né cara Sobe 2 quando tu quebra a árvore ali Pegando essas para a gente aqui Subir nível também Entendeu? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Rápido Ô moleque Moleque bom 94% Vai subir? Subiu nada galera Subiu nada Subiu Subiu agora 94% Agora vai Ali vai Só nesse pedacinho aqui A gente arrebenta de boa aqui A gente tem que ficar esperta aqui galera Que esse machadinho de ferro aqui Se acabar o de pedra ali Beleza Show Show de bola Mais 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 2% Agora tá galera Mais 2% 98 Podia matar o reviado também Na automática aqui né galera Porque aí poupava a gente né Opa 100% Opa Vamos 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 parar aqui ó Vamos parar aqui Vamos clicar aqui ó galera ó Que que vai vir aqui pra gente aqui ó Moto Você Ele dá Vamos lá Vamos botar uma prendera aqui galera Vamos botar uma prendera aqui Beleza ó Madeira de novo hein galera Aumentou pra 4% Show de bola Pra gente É bom tá galera Você tem 4% de chance de receber uma tora a mais Ao cortar Show de bola Beleza galera Galera o vídeo de hoje vai ser só isso aí mesmo Pra vocês tá Eu queria trazer esse bug aí Que eu fiquei meio bolado Cara Desculpa aí Engasguei aqui Eu fiquei bolado Porque Nunca aconteceu isso comigo galera Nunca aconteceu isso comigo E você pode utilizar aquele corpo ali galera Pra vocês farmarem Vai jogando os itens lá E vai farmando Beleza Eu espero que tenham gostado aí Deixa no comentário o que aconteceu com vocês Tamo junto Abração Fui Fui Tchau.